Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom tropa, hoje depois da atualização, né bem, vamos conferir galera o que que mudou aqui. Já confesso pra vocês galera que eu achei alguma coisa muito estranha aqui, viu? E é estranha galera, num sentido meio esquisito. Eu vou explicar pra vocês aqui durante o vídeo, tá bom? Então já deixa seu like. Lembrando que o Alpha agora tá lá na Costa TV também, viu Platinosa? Se tem algum vídeo de last eu vou postar lá, tá galera? Não, vou postar aqui no canal principal, tá? Vou postar no canal principal, mas lá da Costa TV, tá bom? Então já corre, segue o Alpha lá, bem, o link tá na descrição. Que bug é esse, meu Deus? Ah lá, já começou bom já tropa, tendo que usar o reviver. Bom, já vim correndo aqui em Harbour, tropa, nasci aqui em frente. Dificilmente eu nasço aqui não, mas já que aproveitei e nasci aqui, já vou correr, pegar as caixas de arma que tem aqui, né? É bom galera, olha só, como vocês podem ver tropa, o jogo atualizou, né? E uma coisa galera que eu descobri aqui meio estranha, galera, uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha, né? Um negócio meio complicado, galera. Vou falar pra vocês no decorrer do vídeo aqui, viu? Só pegar essas caixas de arma aqui, galera, eu prefiro mostrar pra vocês o que eu vi, porque realmente, galera, é uma coisa assim que me deixou muito confuso, viu tropa? Porque como vocês sabem, galera, o proectivo atualizou agora esse dia atrás, não é uma atualização final ainda, né? Tropa é uma outra atualização que teve, por causa de uns bug que tava tendo, e eles atualizou pra poder corrigir uns bug, né tropa? Então, como vocês viram, né tropa, no vídeo por aí, veio aquele servidor avançado, né? Onde vem as coisas que lá, vem no servidor avançado, ó, no 2x, que eu não tinha visto ainda. Então, galera, coisas que vem lá no servidor avançado, que ainda não foi pro servidor oficial. E eu não vi, galera, uma das coisas que apareceu aqui agora, galera, depois da atualização do Lash, exatamente a mesma coisa que tem lá no servidor avançado proectivo. Ou seja, é como se fosse uma mesma empresa, tropa, ou o Lash tá realmente com uma falta de vergonha na cara, tropa, e copiando assim na cara dura. É esse negocinho bem aqui, galera, eu já vou mostrar pra vocês agora aqui, ó, vou até tirar daqui. Galera, pra vocês terem uma noção, até exatamente o mesmo local, exato, galera, exatamente o mesmo local. Esse negócio aqui, ó, eu não sei como é que chama isso aqui, tropa, mas é tipo marcador, né? Eu vou chamar de marcador, então sempre que quando eu falar marcador, vocês vão saber que o Alpha tá falando disso daqui, tá? E vocês sabem, galera, que lá no proectivo, no servidor avançado, veio esse negócio de marcador aqui, tropa, coisa que não o Lash não tinha. Vocês podem ver, vamos começar a falar do começo, né, pra gente, novos, que há muito tempo atrás, quem sabe que o Lash já tem 4 anos de Lash, né, tropa, se eu já não tem 5 anos, né? Assim que veio o proectivo, tropa, o Lash já colocou aquela bancada, né, que se eu não me engano foi a primeira coisa que o Lash colocou, foi essa bancada PQD, que é aquela bancada que tem no proectivo, né, tropa, que você aprende as formas na bancada, né? Então o Lash veio e trouxe também essa mesma bancada pro Lash. E aí o proectivo tem o cavalo, né, tropa. E adivinha, o Lash depois de 4, quase ou 5 anos, né, o Lash trouxe o cavalo pro jogo. Tá, mas aí tudo bem, galera, né, todo bugado, mas enfim, trouxe, né? E aí depois, né, proectivo, agora, tem muitas outras coisas, galera, que eu não tô conseguindo me lembrar agora pra falar pra vocês, mas tem centenas, centenas de outras coisas que tem no proectivo, que o Lash em 4 ou 5 anos nunca teve. E conforme a gente vai mostrando nos vídeos, galera, eles vêm trazendo pro Lash, então cada atualização tem uma coisa a mais que tem no Lash e tem aqui no Lash. Ou seja, eles estão realmente colocando tudo que tem no Lash e estão colocando aqui no Lash, né, tropa. Só que o que me deixou com a pulga atrás da orelha, é isso daqui, galera, é essa questão do marcador. Lembra do marcadorzinho que eu mostrei pra vocês, né? Pois é, esse marcador, galera, eu não vi nenhum vídeo no YouTube explicando, tá, alguém falando exatamente sobre isso daí. É, pra vocês entenderem, galera, do que que eu tô falando, é que acontece o seguinte, no servidor oficial ainda do proectivo, ainda não veio esse marcador, tá, é só no servidor avançado. E todo mundo que mostrou nos vídeos por aí, ninguém mostrou exatamente como que funciona esse marcador, né, tropa. Então não tinha como o Lash copiar isso daí exatamente igual, tropa, porque ninguém mostrou isso daí, a não ser que eles entrou no jogo, teve a capacidade de baixar o jogo, entrou no servidor avançado, foi lá e testou pra ver como é que funciona e o que que era, né, tropa, ver exatamente como é que funciona pra copiar, fazer um clone e colocar aqui no Lash. É o único jeito, né, tropa, mas eu não acho que eles iam ter essa capacidade de fazer isso, né, Plastinovski. Como vocês viram aqui, galera, exatamente igual, tropa, é um clone, é simplesmente um clone, tá, ficou exatamente igual aqui dali. E até o que aconteceu com a pulga mais atrás da orelha ainda foi até o lugar, galera, que ele fica ali, ó, exatamente no mesmo local que fica lá no proectivo, no jogo, né. Então é o que eu fiquei pensando, né, tropa, mas como assim, como é que eles tiveram essa ideia de colocar isso daí, sendo que ninguém mostrou isso daí especificamente, né. Nesses dias o Platinovski me comentou, né, falando, né, tropa, só conversando mesmo à toa, né, falando, uau, será que não é o mesmo dono? Aí agora hoje, depois desse negócio aí, né, tropa, que eu vi isso daí exatamente igual, sem nunca ter mostrado nada específico, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, viu, Platinovski, será, tropa, Platinovski, acordado, Platinovski, você tá sonhando bem. Agora falando sério, né, tropa, eu sei que vocês vão ficar pensando nisso, né, eu também fiquei pensando nisso há muito tempo, mas enfim, Platinovski, agora falando sério, né, tropa, realmente o Leste tá literalmente copiando tudo que tem no proectivo, né, tropa, tudo, tudo, tudo mesmo. Mas, como a gente já falou antes, né, galera, não adianta, mas não importa o que faça no Leste, tropa, é, pra eles, é, erguer esse jogo de novo, tropa, fazer esse jogo ter vida de novo, é só pagando, galera, algum criador, conteúdo, e pagando muito bem, viu, tropa, muito bem mesmo, que é a raiva que passa aqui, o dinheiro que gastaram aqui, né. Olha Platina. Olha o cavalinho, esse é, ah, é o mato cavalo, Platinovski, ó, 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 olha lá, ó, cavalo voador, ó, olha isso. Eles copiam de outro jogo o cavalo, enfim, eles copiam as coisas de outro jogo, só que eles esquecem que no outro jogo foi feito com vergonha na cara, né, nesse caso aqui, ó, eles copiaram o cavalo, colocaram o cavalo no Leste também, só que eles esqueceram de colocar vergonha, né, no cavalo, né, tropa, olha que bosta, que tipo de cavalo que pula dessa altura, cara. Meu Deus do céu, Leste, cria um pouquinho de vergonha na cara, arruma essa bosta, quanto tempo tem isso daqui, quanto tempo o criador, conteúdo, postando vídeo aqui no, no YouTube, falando dessa porcaria de cavalo, olha isso, olha isso daí. Não é um cavalo, é um cavalo dos deuses, né, é um mega cavalo, olha isso, tropa. Meu Deus do céu, cara, ele dá uma vergonha, dá vontade de excluir o jogo na hora, tropa, quando vê isso daí, ó. Eu vou matar esse cavalo, nem que eu morra aqui, não tem loot mesmo. Toma, mais um, acho que ele morre. Vou pegar esse loot aqui, ah, eu vou morrer igual. Toma, morreu! Aí, agora você fica de a peça, eu boto. Ah, tem outro, agora eu vou morrer mesmo. Toma aí, eu peguei o loot, só dou o... Ah, o reviver agora também, ó. Outra coisa, né, galera, Platinovski, outra coisa, bem. Como vocês sabem, no Leste tinha um reviver, né, galera, agora não tem mais reviver, agora é desfibrilador. Desfibrilador, e adivinha de onde que veio isso? Do, 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 Platinovski, né, Platinovski? Como eu falei pra vocês, não, e outra coisa, tropa, não é só o nome que é igual. O aparelho, o desfibrilador em si, é exatamente igual, até a cor, Platinovski, não mudou nem a cor, nem isso não mudaram. Com essa questão do cavalo ali, ó, espero que eles assistam esse vídeo aqui, tropa, e arrumem isso aí na próxima atualização, né. Ou pare o jogo na hora, que avisa todo mundo, ó, o jogo, o servidor vai parar hoje, pra gente arrumar isso daqui, porque nós tivemos um pouquinho de vergonha na cara e vamos arrumar esse cavalo voador, né, porque cavalo não voa, né, a não ser que você compre uma skin, né, Platinovski. É, outra coisa também, né, galera, semana passada eu logiei o jogo, né, galera, porque eles tinham arrumado a questão do loot, das salas de cartão, esse tipo de coisa, só que agora, tropa, eu tô num servidorzinho blood aqui, tá, galera, o servidorzinho blood começou hoje, eu entrei mesmo só pra conferir essa atualização, essas coisas que mudou, mas enfim, né, galera, como vocês sabem, eles tinham arrumado, né, tropa, a questão do loot da sala de cartão, essas coisas, ficou uma coisa legal, tropa, ficou igual era antes, né, ficou legal de jogar, fazer sala de cartão, essas coisas, ficou bem competitivo. É, o problema, galera, é que agora, ninguém vai precisar farmar a rua, tropa, como vocês sabem, eu tenho acho que 4 ou 5 contas, né, eu tenho 2 que eu uso direto, que é, então eu entro com as 2 contas, tropa, só pra resgatar essas peças diárias. Antes, era 220 peças diárias que você ganhava, depois foi pra 200, é, 440 e agora foi pra 800 e pouco, se não me engano, 880. Então eu entro com as 2 contas, galera, faz aquelas missãozinhas diárias, eu ganho 880 peças de cada, dá 1.600, eu uso 1.000 pra poder avançar a bancada e 3.600 pra poder aprender a bombar óleo, ou seja, todo mundo fazer isso, ninguém mais precisa farmar a rua, acabou, não tem mais aquele PVP de rua, aquelas coisas, não tem mais, uma coisa mais esquisita do mundo, meu Deus do céu, qual que é o sentido disso? Arruma uma coisa e estraga a outra, é igual o desacreditado, né, se não caga na entrada, caga na saída, né. Agora, me diz uma coisa, que eu jogo solo, né, tropa, eu tenho minha outra conta, que eu faço isso, então eu não preciso mais farmar a rua, porque eu ganho 1.600 peças, né, das 2 contas, isso só das missãozinhas diárias, tem as outras missões ali que você faz também, no total vai dar umas 3.000 e poucas, 2.000 e poucas peças, galera, quase 3.000, aí, bostinha, agora fica preso aí dentro, pra você largar a ser besta, vem cá aí, seu bosta, você não gosta de ficar entrando na base dos outros? Fica aí agora preso, vai largar de ser trouxa. Então, galera, o que acontece? Os caras, agora você consegue 2.000 e poucas peças, só pra poder começar o servidor sem precisar de avançar a bancada, ou sem precisar de farmar a rua ou nada. Agora, vocês imaginam quem joga em clã, ou quem joga em squad, por exemplo, ou em clã, né, tropa, que são 10 pessoas, imagina 10 pessoas resgatando 800 peças cada um. Galera, dá pra ganhar o servidor e, é... Como é que usa isso aqui, meu Deus? Tá, eu tenho que vir... Eu quero... Vamos chegar lá na... Abandoné de tropa. Será que tem... Ah, preciso de combustível, olha lá, ó. Filha da mãe. Eu vou comprar combustível aqui, galera, só pra poder... Eu quero só olhar isso aqui e mostrar pra vocês, né, também, como é que funciona. E se compensa também, né, Platinum, porque a vez é uma bosta isso daqui, né? Vamos ver, aqui, ó, combustível. Nossa, 29 cupom, puta merda. É, vamos usar, né, Platinum, vai fazer o quê? Vamos lá, vamos lá. Foi-se. Eu vou ir lá pra Abandoné de tropa, bem aqui, ó. Aí, vamos lá. Colocar muito pra cima, será que ele vai cair perto, tropa? Acho que vai, né, galera? Mas vamos jogar assim mesmo, só pra ver. Vamos ver a distância que vai. Meu Deus, olha isso, tropa. Qual que é a necessidade de colocar isso num jogo? Eu imaginei que um dia ia vir isso daqui, galera, porque o Lash, ele coloca tudo quanto é tipo de coisa pra poder arrecadar dinheiro, galera. Eles querem arrancar dinheiro de qualquer forma. Então, eles iam colocar isso daqui de alguma coisa. As mesmas coisas, por exemplo, que tem no Free Fire, tropa. O que que eles fazem? Eu acho, né, que eles fazem assim, né, tropa. Eles olham no jogo, por exemplo, que nem o... Rush, Free Fire, tudo que tem nos outros jogos, tropa, que eles possam vender dentro do Lash, eles vão colocando, tropa. Vão colocando, enfiando tudo no meio. Daqui um dia, o jogo vai ficar parecendo aquele... A era do gelo, né, tropa. Tem... Enfim, é coisa pra todo lado. Eu aposto com vocês que isso ali tem pra vender, pra colocar na base. Eu aposto com vocês, tropa. Tem como se comprar aqui dali lá na loja e instalar na sua própria base. Tem na loja pra vender. Esse dia eu vi um negócio na loja lá, tropa. Um dragão. Literalmente, um dragão mesmo. Um dragão que raida a base. Platir! Já raidou essa base hoje com um dragãozinho, platirinho. Já imaginou, tropa? Você acordar na praia com um dragão? Já imaginou, platirinho? Você sair do jogo um pouquinho, aí na hora que você voltar, você escuta o barulhinho da água, você olha na notificação, quem te raidou foi um dragão? Você já imaginou isso? É, galera, tem que rir pra não chorar, viu, tropa. É complicado, né, galera? Ainda bem que a gente tem aí o Platir, né, tropa? Que vai... Logo, logo já tá pra lançar oficialmente. E já vai lançar pra iOS também. É, pra outros celulares mais fracos também, tropa. Vai ter uma otimização, vai ter servidor mod agora também. Claro, né, Platirinho? É o mais esperado de todos, né, tropa? Que é o servidor solo, galera. Finalmente, né, tropa? Então já vai vir servidor solo também pra gente jogar. Vai ser... Galera, vou fazer muitos campeonatos aqui. Top pra vocês, tá, galera? Pra vocês terem uma ideia, galera. Olha só pra vocês terem uma ideia. O próprio jogo, galera. A própria empresa que organiza os servidores, tá? Então você fala com eles. Fala, ah, quero abrir um servidor. Por um torneio aí, solo, solo, duo, valendo, sei lá, 200 reais ou 100 reais ou um gift card. Ou valendo nada, ou valendo uma conta. Enfim, pra final, você conversa com eles, galera. Eles simplesmente organizam pra você, tropa. Olha pra vocês terem uma noção do que é uma empresa séria, né, tropa? Do que... É uma empresa que sabe o que tá fazendo, né, tropa? E sabe o que precisa fazer, né? Que é diferente do Leste, né, tropa? Uma coisa que a gente queria, né? Eu, por exemplo, eu queria muito, galera, que a empresa do Leste tivesse um dono, né? Se fosse alguém com o cérebro, pelo menos, ou que ele parasse de fumar o que ele tá fumando aí, né, tropa? Porque o cérebro dessa pessoa não funciona direito. Não tem lógica. Não faz sentido. Essa doze mesmo, essa bossa doze aí. Por que que não tira essa carnice do jogo, meu Deus do céu? Ah, era pra eu não ter explicado pra vocês, tropa, que é iniciante no jogo aqui, né? E explicar essa questão da máscara nível 2, tá? Mas enfim, pra gente, ó, se a máscara nível 1... Essa máscara normalzinha ali, você acha nas caixas, em barril, você acha em... Em qualquer lugar, por aí, você acha ela, tá? Porém, ela só vai funcionar, só vai te ajudar... Nas zonas azuis, tá? Quando você abre o mapa ali... Por exemplo, essa do lado de onde eu tô aqui, ó, é uma zona azul, tá? Então, nessa zona azul, você consegue entrar com aquela máscara nível 1, tá? Aquela máscarazinha normal. Já na zona roxa, que é aquela zona mais forte, onde tem as coisas melhor... Você tem que achar a máscara nível 2, tá? A máscara nível 2, você acha dentro das zonas azul, tá bom? Pra você que é novo no jogo e não sabe ainda, pra gente não... A máscara normal, a máscara nível 1, você acha que é na rua, em qualquer lugar por aí, nas caixas, né? E a máscara nível 2, você acha na sala, nas zonas azul, tá bom? Porém, essa máscara nível 2, você vai usar na zona roxa. Porém, Platinose, quando você passa o cartão que entra dentro da sala pra pegar o loot lá, quebrar as caixas, aquelas coisas... Por mais que você esteja de máscara, independente se é máscara nível 1, ou máscara nível 2, ou máscara nível 10... Você vai tomar radiação do mesmo jeito, tá bom? Então, talvez você está com máscara, está dentro da sala de cartão, você está assistindo, às vezes, um vídeo antigo do Alpha aí... Que eu tinha aquela estratégia de ficar dentro da sala de cartão esperando resetar, né? Então, o jogo arrumou isso daí, tá? Você não consegue mais fazer isso não, tá, Platinose? Independente se você estiver de máscara ou não, tá bom? Então, eu vejo muita gente perguntando isso daí, Guilherme, pessoa nova, né? Porque, às vezes, assistiu um vídeo antigo do Alpha aí, né, Platinose? Que vem pra poder fazer essa mesma estratégia hoje, tá? E não tem como mais, tá, Platinose? Abam! Vou quebrar lá o gabinete aqui, Guilherme, porque se eu quebrar o gabinete da base ali, ela vai puxar pro gabinete de fora, né? O problema é que eu acho que vai faltar a bomba, né, Tropa? Se ele tiver skin no gabinete, lascou, porque eu tenho duas bombas só pro gabinete. Então, são 10 pra parede e duas pro gabinete. Eu acho que esse plaginete aqui é fã do Alpha, porque a base dele é igual àquela minha lá, Tropa. Olha lá, ó, tô falando, ó. Platin! Ele tá ali dentro, online. Vai tomar o famoso, Pratio Atu, vai acordar na praia, Ben. Eu não sei se tiver muita sorte pra não tomar raid aqui, viu? O gabinete dele tá bem aqui, que eu já sei, ó. Ah, já era, Tropa. Eu coloquei uma bomba a mais. Ah, agora já era, Tropa. Acabou essa brincadeira. Ah, coloquei uma bomba a mais, Tropa. Acabou. Ele é meio bobinho, né? Por que que não tranca a base, Platina? Pelo amor de Deus. Bora, Platina! Tranca a base, meu filho! Aí, depois de tomar raid, ó. É porque eu não quero raidar ele, Tropa. Mas se eu tivesse mais uma bomba aqui, eu já teria raidado. Poxa, que isso? Olha isso aqui, Tropa. Ó, a mira tava nele. Ó onde foi pegar o tiro. Lá no peito. Parece a arma do Mazarobi, ó. Pra quem não assistiu o Mazarobi, aí, ó. Ai, que pingaio do Mazarobi. Pra quem não assistiu o Mazarobi, né, Tropa? É um filme brasileiro, galera. É bem legal, até engraçado. Não morreu da bosta. Oi, Platina! Tchau, brincadeira. Isso, deixa as portas abertas, eu boto. Não vou raidar ele, não, Tropa. Vou só zoar com eles um pouquinho aqui. Eu não vou ficar no servidor, né, galera. Vou só... Opa, acho que infeliz. Confio mesmo a atualização, né? Mas é isso, Tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Let's... Like.